Olá, olá, meus amigos! Meu nome é Marcelo Pichero da Silveira, esse aqui é o canal Resenha Forense, e hoje eu gravo mais um vídeo aqui para os nomes que... para a playlist de vídeos falando um pouquinho dos nomes que mais me influenciaram. No vídeo passado eu falei do Eric Voglin, não é? E agora eu queria falar de um jurista. Antes de falar do nome que eu escolhi, eu gostaria de pedir para você aí se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, divulgar o Resenha Forense para os colegas e ficar atento que nos próximos dias eu vou vir aqui com uma grande novidade, essa semana eu acho que eu já consigo divulgar aqui, grande novidade do canal, que é o grupo de estudos premium do canal Resenha Forense de estudos em informativos de jurisprudência e vem mais novidades por aí. Só para mostrar alguma coisa aqui que eu já estou pensando, eu já estou pensando em montar um curso pago, dessa vez, completo de direito civil no estilão que vocês conhecem aqui do canal Resenha Forense. E aí eu estou pensando em montar um curso que abranja da parte geral do direito civil até sucessões, mas aí incluir também direito empresarial, ou seja, estudar todo o código civil, varrer o código civil do ponto de vista dogmático, evidentemente. Comentem aí o que vocês acham dessa ideia e o que vocês pensam disso, tá? Por favor, ajudem o canal. Isso é importantíssimo para a gente crescer junto aqui, certo? Vamos lá, pessoal. O nome da vez é Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Eu vou colocar os links que servem de referência para vocês aprofundarem aqui. Eu já fiz resenha do Pontes de Miranda no canal, vou colocar os links aqui embaixo e quem tiver interesse pode ler. Mas quem foi Francisco Cavalcante Pontes de Miranda? Segundo Marques Bernardes de Mello, o homem que hoje estudamos, ou melhor, que hoje eu menciono aqui, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, teve vida intelectual que projetava sua excepcionalidade desde a infância. Pontes de Miranda nasceu em 1892 e, por influência da sua avó, obteve uma rigorosa formação intelectual voltada para a lógica, a matemática, a física e os idiomas estrangeiros. Tanto que já aos sete anos, lia correntemente em português e francês. Com 16 anos, Pontes de Miranda já fazia parte da Faculdade de Direito do Recife, colando o grau em 1911, aos 19 anos. Com 19 anos, o Pontes já era bacharel em Direito. No quarto ano, ele escreveu sua primeira obra, intitulada A Margem do Direito, editada em Paris após ser sumariamente recusada pelo editor nacional. Que pena. Na seara jurídica, Pontes de Miranda se deparou com um estágio da ciência jurídica bagunçada, digamos assim. Havia um magistral acervo cultural, mas sem uma sistematização capaz de lidar um caráter verdadeiramente científico. Conhecedor profundo do direito romano e das sábias lições dos velhos juristas portugueses, dominando a notável contribuição científica dos juristas germânicos, também dos franceses e italianos, dedicou a argúcia de sua inteligência a construir, com rigoroso critério metodológico, de insuperável lógica, uma concepção do fenômeno jurídico distinta de tudo aquilo que existia até então. Portanto, com absoluta originalidade. E aí o Marx Berners de Mello fala um pouquinho da teoria do suporte fático, Tato Bestand, a teoria do fato jurídico, a visão analítica do Pontes de Miranda de existência, validade e eficácia, etc. Quem ouve falar de Pontes de Miranda pela primeira vez, se espanta pela extensão das suas obras. Segundo Clóvis Ramalhetti, Pontes de Miranda elevou-se ao nível dos melhores do mundo. Em processo civil, tem aqui, por exemplo, o CPC comentário de 73, 13 volumes. E em todos os temas do direito privado, no direito civil e no direito comercial, por exemplo, ele fez o tratado de direito privado em 60 tomos. Em direito constitucional, 7 tomos. E também o tratado das ações em 6 tomos e em algumas edições 7 tomos. Então, ele escrevia muito. E o Pontes de Miranda tinha uma visão essencialmente analítica. Ele defendeu expressamente que, para a ciência do direito, o que importa é o tzain, o ser, e não o tzolen, o dever ser. Os juristas teriam de se centrar, segundo Pontes de Miranda, na objetividade, na análise dos fatos, na investigação das relações sociais, já que a ciência do direito deve primar pelo método indutivo das ciências sociais. A dedução teria papel posterior e secundário. Por isso, Pontes de Miranda vislumbrava o direito como uma sociologia especializada na boa sugestão do meu querido amigo Eduardo José da Fonseca Costa. É claro que, em um vídeo aqui, eu não consigo esgotar, nem chegaria perto disso, a vastidão da obra do Pontes de Miranda. Ele escreveu muita coisa de tudo e muita coisa boa. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, rapidamente, da teoria quinária das ações. O Pontes de Miranda enxergava a epistemologia jurídica, digamos assim, numa análise dual. Há o mundo do direito e o mundo dos fatos brutos, digamos assim. E no mundo do direito, há os fatos jurídicos. Daí aquela famosa classificação do Marx Bernardes de Mello, que é um pontiano, como eu falei, que desmembra os fatos jurídicos lato senso em fatos jurídicos estrito senso, em atos fatos e em atos jurídicos lato senso, os quais se desmembram em atos jurídicos estrito senso e em negócios jurídicos. Como é que funciona a teoria quinária das ações do Pontes de Miranda? A sentença é, digamos assim, um fato jurídico, né? É um fato jurídico processual. E o Pontes, com influência da química e da mecânica quântica, enxergava a sentença, não só no seu âmbito existencial, evidentemente, no seu âmbito de validade, mas também no plano eficacial, ele, inspirado na mecânica quântica, como eu falei, notou cargas eficaciais que variam conforme cada caso. Isso é muito interessante. Por isso que no tratado das ações, os senhores encontrarão essas tabelas curiosas aqui, com cargas de eficácia. Isso é muito interessante. O Pontes de Miranda tem essa coisa meio matemática, o que é bastante interessante. Sobre a teoria quinária das ações, eu recomendaria aqui textos do Araquim de Assis, do Eduardo José da Fonseca Costa, também do Adriano Soares da Costa, todos eles explicam muito bem a teoria quinária das ações, que eu já mencionei em outros cursos aqui do canal, citando até passagens do Eduardo José da Fonseca Costa. Mas é isso. Ele enxergava no campo situacional da sentença, e, portanto, no feixe eficacial da sentença, variações, e ele identificou com uma originalidade incrível uma constante 15, por isso teoria quinária, né? 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 igual a 15. Portanto, uma sentença pode ter, por exemplo, força condenatória 5, força declaratória 4, força executiva 3, força mandamental 2, e força... eu falei constitutiva... são cinco cargas, né? Mas sempre vai ser 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Então, execução, declaração, constituição, mandamentalidade e executividade. Basicamente é isso. É claro que há variações aqui e ali, mas ele, com base nisso, mostrou no seu tratado das ações o rol de ações segundo as cargas eficaciais então buscadas. Daí ele falar depois que nenhuma ação nasce pura, né? Nenhuma ação vai ser só declaratória. Ela terá em si, no caso de uma procedência, cargas, ainda que reduzidas, mas terá sim cargas condenatórias, executivas, lato senso, mandamentais, etc, etc. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, aguardem aí durante a semana. Eu vou vir com grandes novidades. E eu queria saber o que vocês acham dessa possibilidade de fazer um grande curso aqui, completo de Direito Civil, aprofundado, do jeito que vocês conhecem, mas fechado agora para um grupo mais seleto. Tá bom? Um abraço forte, pessoal. Até.